Boa tarde, ficou pronta a primeira transformação da elétrica de carros clássicos. No caso essa Kombi, ela é 68, vamos ligar ela aqui, mostrar o painel ficou escondido aqui. Olha, está ligado, agora eu vou acelerar, aqui tem o painel da amostradora da bateria da frente, está barcando 12.9 e aqui eu estou acelerando, bem mais silencioso que uma Kombi, bacana né? Toda forrada em alumínio. E aí 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 E aí